Se a gente perguntar para qualquer pessoa se ela quer mudar de vida, a resposta praticamente todas as vezes vai ser sim. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com a sua condição atual. Mas se a gente mudar um pouco a pergunta e falar assim, você quer assumir a responsabilidade de todos os seus atos e deixar de reclamar? E assumir que tudo o que acontece na sua vida é de responsabilidade sua, aí já vai mudar um pouquinho para a maioria das pessoas. Mas esse é o primeiro passo, assumir isso é o primeiro passo definitivamente para quem quer mudar ou radicalmente a vida ou em alguma área específica. E é sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo, autorresponsabilidade. Vou explicar em detalhes o que é, se você nunca ouviu falar esse termo e especialmente como que você desenvolve a autorresponsabilidade, que é sem dúvida aí o primeiro passo e um dos mais importantes para você alterar o que você quiser na sua vida. Então presta muita atenção e eu espero que esse conteúdo de hoje te ajude de alguma maneira. Bom, então se a gente vai falar de autorresponsabilidade, a primeira coisa é definir realmente o que significa isso. E então, segundo aqui o meu entendimento, ser autorresponsável é você ter a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que você tem levado e consequentemente é o único que pode mudar a sua vida. Então isso é ser autorresponsável. E isso é uma verdade para absolutamente tudo que você imaginar na sua vida. Então, por exemplo, se o seu casamento está ruim, você é o responsável. Se você está desempregado, você é o responsável. Se você sofre com ansiedade, sentimento negativo, se você está sem dinheiro, você é o único responsável, ou a única pessoa responsável, se você for mulher. E só para a gente pegar um exemplo aqui de tudo isso que eu falei, por exemplo, com relação ao emprego. Atualmente, o número de desemprego tem aumentado aqui no país. E a gente sabe, muitas pessoas culpam o governo, as empresas e qualquer outra coisa do tipo. Mas se a gente for analisar bem, não é tão verdade assim. Por exemplo, o Brasil tem 10% de desemprego. Desemprego, tá, mas e os outros 90%, será que realmente a culpa é tão do governo assim? É uma coisa que não é muito, vamos dizer, legal e gostoso de a gente pensar, mas é sim uma verdade. Com relação ao desemprego, por exemplo, aqui eu falo muito aqui no canal sobre lei da atração. E a lei da atração mostra que tudo aquilo que você emite, todo o sentimento que você emite, ele atrai determinadas coisas para você. Então, com relação ao desemprego, se não todas, a grande maioria das pessoas que estão desempregadas, elas atraem o desemprego. Por quê? Por exemplo, algumas características de uma pessoa que é mandada embora do trabalho. Normalmente a pessoa, ela ama a sexta-feira, mas odeia a segunda, né? Ela fala mal do chefe e talvez dos outros colegas de trabalho. Ela reclama por ter que acordar cedo e ir trabalhar. Então, todas essas atitudes fazem com que ela tenha um sentimento ruim com relação ao trabalho, né? E, pegando aqui a lei da atração, se você emite esse sentimento ruim, o universo entende. Opa, o Fabrício está fazendo isso, então ele realmente não está querendo trabalhar. Deixa eu tirar esse emprego aqui dele. É exatamente assim que acontece. E isso vai servir para praticamente qualquer outra coisa, né? Como eu comentei aqui, ah, casamento, falta de dinheiro, tudo, absolutamente tudo é nossa responsabilidade. Tudo que acontece na nossa vida é a nossa responsabilidade. E aí, vamos tirar culpa, né? Não é nossa culpa, mas sim nossa responsabilidade, que é muito diferente, tá? E, só para você ter uma ideia aqui, com relação ao trabalho, se você não quiser ficar desempregado ou se você está desempregado e quiser arrumar um trabalho, se você amar trabalhar e sentir isso, ou seja, se quando chega segunda-feira você amar ir trabalhar, eu te dou toda a garantia do mundo que você nunca vai ficar sem trabalho, tá? Porque o seu sentimento com relação ao trabalho vai ser bom e, segundo a lei da atração, se você emite um sentimento bom, né, de amor com relação ao trabalho, é impossível que você fique sem trabalho, tá? Pelo menos por muito tempo, né? Eu sei que falar sobre isso, né, ouvir isso não é muito agradável, né? Depende, você pode considerar isso de duas formas, né? Primeiro, você pode ver isso como algo maravilhoso, a questão da autorresponsabilidade, porque se tudo é sua responsabilidade, você sabe que você tem o poder de resolver tudo, né? Então, você não depende do governo, do seu pai, da sua mãe, do seu marido. Então, isso é ótimo. Porém, se você olhar pelo lado negativo, você vai ver que você não vai poder continuar reclamando das coisas. E a gente, né, o ser humano é mestre em reclamar, a gente ama reclamar, né? Quando você se sente autorresponsável, você perde esse direito, vamos dizer assim. Então, vai depender realmente de como você encarar a autorresponsabilidade, como boa ou como ruim, tá? Bom, agora, como se tornar autorresponsável? Então, agora, essa parte aqui, quem não quer realmente ser autorresponsável, provavelmente já saiu do vídeo até aqui, porque realmente é um pouco desagradável de ouvir, né? Para quem continua nesse paradigma aí de culpar todo mundo e tudo mais, então, se você está aqui comigo, é porque eu acredito que você realmente queira se tornar autorresponsável, mas talvez tenha um pouco de dificuldade com relação a isso. A primeira coisa que você precisa para se tornar autorresponsável é decidir isso, tá? A primeira coisa é fazer uma decisão com você mesmo, é pensar assim, olha, eu quero continuar me vitimando, me achando vítima de tudo, sempre colocando a culpa nos outros, ou eu vou assumir que eu sou realmente responsável por tudo na minha vida? A primeira coisa é uma decisão, tá? Porque pode ser que você assista aqui esse vídeo, passe realmente o que você precisa fazer, mas se você não tiver decidido isso, se você realmente não quiser isso para a sua vida, dificilmente você vai fazer, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para assumir o controle, para ter a autorresponsabilidade é querer isso. E, como eu já comentei, quando você escolhe isso, você desescolhe algumas coisas, né? Então, você desescolhe a reclamação, desescolhe colocar a culpa nos outros, então, a primeira coisa é essa decisão que você precisa tomar, tá? Beleza, decidi, Fabrício, vou ser uma pessoa autorresponsável. Como que você vai criar a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade nada mais é do que um hábito, tá? O que é um hábito? Hábito é algo que você faz constantemente e rotineiramente, né? Então, para você ser realmente uma pessoa plenamente autorresponsável, você vai conseguir fazer isso aos poucos, né? Nenhum hábito a gente consegue ele de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, quem gosta de ir para a academia, né? Normalmente, os primeiros dias não são tão simples, né? Talvez o primeiro mês, se ela ultrapassar essa barreira aí do primeiro mês, depois já fica mais fácil, porque se torna um hábito. E isso para diversas outras coisas, tá? Então, para você criar esse hábito, você vai precisar todos os dias... Existem diversas formas, né? De conseguir ter... Colocar isso na sua mente, que você deve ser autorresponsável. Uma das maneiras mais eficientes da minha visão é através da autossugestão, né? Quando você fala isso para você mesmo, né? E uma autossugestão que pode servir muito bem para que você se torne realmente autorresponsável é a seguinte, olha, todos os dias, todos os dias, você fazer a seguinte sugestão para você mesmo. Sou grato por entender que sou o único responsável por minha vida e que ela está sob o meu total controle. Sou grato por entender que sou o único responsável por minha vida e que ela está sob o meu total controle. E que você faça isso, você dê essa sugestão para você mesmo de forma sentimental, né? Que você fale, que você consiga sentir isso. Que você consiga realmente visualizar você como uma pessoa autorresponsável, tá? E que você faça isso todo santo dia, tá? Todo dia você coloque, se possível, né? Você, sei lá, copia essa frase, coloque aí num papel de um lugar que você passe sempre, para sempre essa frase estar passando pela sua cabeça, tá? E quanto mais você conseguir fazer isso, se você conseguir, por exemplo, fazer durante um mês, é bem possível que nesse um mês você já consiga adquirir esse hábito, tá? E aí, naturalmente, quando isso vai entrando no seu inconsciente, as suas atitudes vão te mostrar realmente que você já está se tornando mais autorresponsável, tá? Ou seja, que você tem parado de reclamar e tenha realmente mudado de vida, né? Porque quando você para de reclamar e toma as atitudes que você precisa tomar, tudo realmente na sua vida muda, tá? Agora, tem um segundo passo que é opcional, mas é uma coisa que torna ainda mais forte. Se você realmente quiser ir para um próximo nível com relação à autorresponsabilidade, que é você compartilhar isso com alguém, né? Então, por exemplo, se tem alguém da sua confiança, né? Alguém que, vamos supor, seu pai ou sua mãe ou seu marido, alguém que você sabe que vai te ajudar nisso, você ir nessa pessoa e falar, olha, a partir de hoje eu sou o único responsável pela minha vida e eu estou me comprometendo a não reclamar mais de nada da minha vida, tá? Por exemplo, você pode falar isso. Quando você se compromete com a pessoa, fica muito mais fácil de você, vamos dizer, não descumprir isso, né? Porque às vezes você, como eu comentei, você decidiu. Não, eu realmente vou ser uma pessoa aqui autorresponsável. Mas, como só você sabe disso, é muito fácil de você se auto-sabotar, né? De você falar, não, esse negócio está muito difícil, deixa isso para lá. Quando você cria esse compromisso com alguém, é mais difícil de você procrastinar e de você auto-sabotar, né? É igual quando a gente vai fazer uma caminhada, né? Um exercício. Se tiver alguém para ir junto, fica muito mais fácil, tá? Então, se você realmente quiser acelerar o processo, compartilha essa sua decisão com alguém que seja da sua confiança, que tudo vai se tornar muito mais fácil, tá? E uma outra coisa que é importantíssima de você fazer, é você escolher bem o seu contágio social, né? Ou seja, as suas amizades. E aí, tanto a amizade offline como a amizade online, né? Que cada vez mais o online tem ficado comum, as pessoas à nossa volta, por exemplo, se você vive rodeado de pessoas que reclamam, que falam mal, que culpam, a chance de você ser uma pessoa da mesma forma é muito grande. Muito grande, tá? Então, se você quiser realmente se tornar mais auto-responsável, você vai precisar, bem possivelmente, para não dizer muito provavelmente, você vai precisar escolher bem alguns amigos e é possível, inclusive, que você tenha que se afastar de algumas pessoas, tá? E aí, não só pessoas, como eu estou comentando aqui, mas, por exemplo, televisão, né? Dependendo do programa de televisão que você assistir, que isso te instigue realmente a tirar a responsabilidade de você, no YouTube, Facebook, enfim. Hoje, o contágio social é muito maior do que era antes, né? Não é somente pessoa para pessoa, como a gente era acostumado. A parte social, realmente, aí, com relação à internet tem se tornado muito grande. Então, isso também é muito importante, tá? Então, só para relembrar aqui, como você vai se tornar auto-responsável, primeiro, decidindo realmente fazer isso, escolhendo o que você vai ser essa pessoa, segunda, criando o hábito, do jeito que eu te mostrei aqui, você vai fazer isso através da auto-sugestão, né? Você vai falar para você realmente o quanto que você quer isso, você vai sentir isso. Você fazer isso durante 30 dias, você já vai ter excelentes resultados. Se você quiser melhorar isso, compartilha isso com alguém, esse seu desejo, essa sua decisão, e também escolha bem as pessoas à sua volta, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa um comentário aqui embaixo para mim, falando o que você achou, se esse vídeo foi útil ou não para você, tanto feedback positivo como negativo, vale a pena realmente para saber se está aqui no caminho certo, tá? Se você gostou do vídeo, dá aqui um joinha e também se inscreva aqui no canal para você ser sempre notificado quando eu postar vídeos novos aqui, beleza? É isso então, grande abraço, até o próximo vídeo.